A gente usa o Maicon do canal Corredores, o cara tentou embocotar. Mas o Maicon nem do canal é. Acho que a gente pode usar o Kiki, que o Kiki agora é do Mania. O Kiki toda hora fala que é do Mania, mas a gente vê ele lá no outro canal. Se é pra colocar alguém nosso, muito melhor seria colocar a Roberta. A Roberta corta caminho. Então é melhor a gente colocar a mãe do Marcelo. Aceita e pode ser. Estavam te esperando. Agora ele será todo seu. Você vai representar o Movimento Sem Troféu. Se inscreva no canal. Eu não me importo. Que porra é essa, velho? Deixa eu ir embora, sabe? Que merda é essa? Não, vai você lá, vai só lá no cu. Parecendo a seita do caralho. Mano, eu não vou entrar não, vai se fuder. Tô fazendo uma cumba, velho. De demo isso. Tá, tá, decente. Eu vou embora. Não, a Roberta não veio, meu. Eu sabia que tinha alguma coisa assim. Tavamos todos te esperando, Pacheco. É, eu atrasei. Foi GPS. Todos nós estamos juntos. Entramos num acordo. O novo representante do movimento MST... Ah, sabia. É você. Ah... E se eu não aceitar, vocês vão me matar, é isso? Tchau. 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 I don't care at all Lost my time, my life is going to know Obrigado Muito obrigado Mas é por pouco tempo, tá? Obrigado E aí Tachê, o que você tem a dizer? Acho que isso aqui é injusto O que? O troféu do Diego O Diego agora tem troféu dele O troféu do Diego foi em equipe Você tem troféu em equipe? Não Pensamos em diversas pessoas Mas a pessoa que vai ficar mais tempo representando o movimento sem troféu Acreditamos que é você Pode levantar o troféu e, por favor, levante o troféu Aeee Gostaria de dar um discurso As pessoas que não tem troféu E agora serão representadas por você Vocês estão muito bem representados Porque troféu igual do Diego Não tem valor Tem que ser troféu individual Então agora nós vamos fazer o rito de passagem Que todos os deuses sem troféu Te protejam durante a sua jornada Que você represente todos aqueles Que não tem troféu E tentam nesse país inteiro Que você consiga levar esse nome Adiante durante muito tempo Nós vamos te proteger agora Com o nosso ritual de passagem A partir desse momento Você é o novo presidente Do movimento MST Palmas para o Pacheco Comenta honrar esse movimento Obrigado, obrigado Vou honrar Porque todos aqueles Sei como sofrem Todos aqueles que correm Quase todos domingos Todo domingo E só ganha medalhinha E chega no serviço E as pessoas perguntam Mas a medalhinha é para todos? Infelizmente é para todos Inclusive aquele que chega em último Então algum dia Eu sei que eu vou ter um troféu Obrigado Posso tirar essa porra Que está embaçando meu óculos E aí, você é o Ronaldinho Gaúcho? Todo mundo O Pacheco é presidente do movimento MST O Pacheco é presidente do movimento MST O Pacheco é presidente do movimento MST O Pacheco é presidente do movimento MST